Tô falando que a gente tava ficando famoso? Tô falando que ninguém acredita que a gente tava ficando famoso? Até a final do ano aqui na Twitch eu vou passar o Alanzoca ainda Falta só 4 milhões de seguidor, acho que eu consigo né? Até a final do ano? Consegue hein Caraca, aí tu vai ser um dos 3 canais mais conhecidos que a gente tá mesmo? Nossa mano, o cara veio mexendo aqui Deixa eu A, tomou dois headshots, morto, tem mais A Tem uma TechNine no chão Eu sou horrível de TechNine Não, eu sou horrível de pista Caraca, eu tô dando na toda parede, o outro ficou Quareca Tem lá gato, esqueceu Sem reis, sem reis Tem uma namorada na China Boa Comeram o cara Embaixo do palácio Tem mais Tem um Nesse mundo que falasse A humana tá em baixo Hum Tome Tivem Viu o Raizã Queria Estrada Não Andrei Vico Viu O que tem? O Raizã, o redireiro do cérebro do cara dele Ah, mentira. 60. Cadê outro cara? Ah, tava morto. O cara quitou, não quitou? Não, não. Ué. Puxa, como que ele... Não. Como que ele chegou ali tão rápido, viado? Não, ele correu, eu dei um tiro nele e ele saiu correndo. Acha que ele voltou, então tá rapidão. Agora ele tá feito um banirope. Nem tem como fazer banirope. Não, na hora que eu dei o primeiro tiro nele ali de strafe, ele já passou no foda-se, ele ignorou o tiro. Bora, entra aí, bora fazer igual aquela jogada do Eric, o Eric só plantou aí no meio do nada. O cara tá aqui, ó. Ai, quase matei o... Ai, véi. Porque se um tá indo na faca, eu fiquei dois juntos, tanso. Ainda era o C4, véi. Vamo fazer que nem o cara fez, véi. Daí o tanso vai lá e me dá uma dessa. Hum, NA de real. Ainda vai dois juntos? Que jogada é essa de dois juntos? Eu não te vi, véi. Eu não te vi no mapa. Eu tava na tua frente aqui. Eu não te vi na tua frente. Tava não, tava. Se eu fui o primeiro a morrer e tu morreu atrás. Eu sou horrível do tecné, mas tem que melhorar. Vamo fazer uma marcadinha um pouquinho rápido aqui, se o C4 for nosso melhor ainda. Pera no lado. Não, espera, espera. Mas joga direito. Nossa, tomei HE. Ah não, esse cara tá ruxando, véi, o Berlim. E pior que eu não tô conseguindo pegar ele. Ruxou fonte ali. Tô vendo. Vamo, mano. Mais essa distância e deu 10 de dano. Ai, palacha. Pira da mãe. O cara não tava olhando a palacha. Pera perda. Boa. Ai. Não tinha que fazer ele de costa. 10 barra 3, se for. 4k ainda. É só marcar, a gente treinou, fez o bagulho pra aqui. Vocês ignoram, véi. Diferente se o C4 for nosso ainda. Eu tava fazendo uma marcadinha, né? Não, a marca é uma recada. Olha onde vocês estão marcando. C4 sou eu, tá? Sim. Cuidado aí, Leroy. O cara vai ruxar a marca mais de trás? Daí eu consigo ajudar aqui, ó, do meio também. Ó, tão ruxando lá. Peguei também. Tem mais um ruxando lá, tá? Espontou o mapa, olha o mapa. Já ruxou a fonte, já ruxou a fonte. Eu vi ele explotar por mim. P2, P2. P2. Dei dano. Bangado. Boa. Peguei também. Nice, nice. Vamo comerciar, vem comerciar. Bora, bora, bora. Vou bangar. Abaixo do palácio, morto. Boa. Banguei, bora. Vou por cima. Entrei. Vou bangar o corredor lá adiantado. Não, olha o corredor, não. Olha o corredor. Aí, plantou pro galinho. Tá, fechou. Tudo nosso, nada deles. Vale a costa. Aí, Rod ganha. Vamo virar essa porra. Dez, três. Cê, embaixo. Ponte. Ó, alguém olha na ponte. Ponte. Vindo pro P2. Aí, nossa. Pinei muito, velho. No susto. Tem que M4 aí? Vamo virar. Tem que M4? Eu não. Tô de boa de dois. Quem vai pegar M4 se tem AK, velho. Dez, três eu falei. M4 é igual a AK, velho. Não, AK é melhor. Tão muito dano. Mais bala. Bala mesmo. Tão muito dano. O cara faz esmoxinha de tutorial. Obrigado, Matheus, por ter virado o nosso seguidor. Tamo junto, cara. Aí, boa. Tão muito dano. Tem mais um rushando lá. Nossa, é tudo a rushar? Vai recordar, tá ligado? Viu quando é um monte? Tomou uma. Nossa, eu já tava atrás da parede Eu dei 6 tiros no palácio Dei 48 Dei 3 tiros de 12 e acabou a bala da 12 O cara tá lagado por isso Confia em aí, Ferreze Confio, hein Confiava Não confio mais É, o recuo pode ser melhor Mas a cagada é maior, né Deixa eu dar aquele spray Não deu pra banho Toma, fica esperto 2 e 4, confia Se ele tivesse continuado o spray Se ele soubesse desviar Ele vai comer vocês lá de novo Recua mais Eu tava olhando o rato ali Vai entrar não, vai entrar não Olha o piso aí, viu Fica mais recuado Boa O Berlim veio no rush, já levou Cara chato Banguei fonte Ó, o cara rushou a costa aí do B Do A Vem B, vem B Eu vou plantar B Vem, o cara rushou a costa pelo B Ah, embaixo do palácio Eu vou plantar B Peguei Susto velho, eu achava que não ia dar Plantar onde era, hein Ué Caralho, você é surdo ou você finge de surdo? Eu falei, o cara rushou pelas costas do B Não tem ninguém em B Porra E coete Muito obrigado Dois barracatas igual a muda Que nem eu falei antes Aquela hora que eu tava jogando mal Eu tava jogando mal Não recomendo, cara Tá no claim Não, tá traído o bomba Traído o plant Ele é o homem, bosta Merda, mãe Caga nas suas costas Merda, mãe Ó, o Moscou lá mandou o KKK Esperar os caras rusharem, eles marcam atrás Vou parar e vou estar acabando, Confio Ó, vai rushar, vai rushar, né Os caras do ação área aberta Ah, tem medo de 28, mano Berlim no rush de 12, mais uma vez Tô, eu tô olhando aqui de longe Ah, se o Daryl parasse de smocar, né Como é que eu vou ver o Rua passar Túnel, morto É, tá rushando aí Tá, tem dois Ah, vamos entrar B Passa meio, passa meio Entra B Ah, já pegou Nossa, que cara lagado, velho Ah, nossa, velho Nem tá lagado Morreu a C4, né Entrando no B Não, eu tô dizendo De onde, eu tô dizendo Foi o cara que matou no meio O que eu falei, pô Ah, o meio já tá limpo já Olha B, olha a gente entrou na meta E ele é de clã, e ele é de clã Ah, esse clã desses caras são ouro, são prata É um clã igual a nós, mais ou menos Não tá forte, esse aqui é o C4 Na casa de papel Na casa de... bosta O Berlim tá vindo rushando lá Eu vou tentar pegar ele, peraí Pega lá Fica aí, fica aí Quem é o... Ó, o C4 é eles, ó C4 é eles, seus aliatos, olha Peguei Berlim Opa, rushou rua, rushou rua Tô indo Ai, mano, essa guy que coisa foi muito longe Acho que ele tá aqui na cantinha esquerda Tá, tá escada, tá escada Bora, ele Bora, vai Escada pro quadrado Calma, 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 calma Choo, 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 choo Quase morto Bom, bem a nossa, bem a nossa planta pra fora Que eu vou ficar a casinha Tá ligado que eles tão rushando lá, né Ainda bem que o cara tava moscando Tá de 12 Boa Tá CT, tá CT Plantou pra dentro? Quem plantou? Peguei CT, peguei CT Vou bagar CT Vou bagar outra CT Baguei Tudo nosso, nada deles Vou colocar aqui Nossa, esse kit ficou top, velho Gostei, mais do que com a Scorpion Vou comprar duas pra mim Ah, não Androide, Androide, Androide Sobe em cima pra tu pegar ele Aqui, Androide Ó, o cara tá brigando lá com ele Morreu, deixa eu morrer Deixa eu morrer Fica vivo, nóis Fica vivo, nóis, pô Sobe, Luiz Portela, como que cê tá? Safe? Ai, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ah, tu queria mandar mensagem com a voz? Não sei por que tá bugado Tu não tá botando a mensagem no lugar de falar No lugar certo Logo de começo, quando tu clica em comprar mensagem Tem um lugarzinho lá que é pra digitar a mensagem pra voz do Google falar Tá digitando lá a mensagem que é pra falar? Tem que conferir se tá fazendo certinho também, né? MC4 é nosso MC4, viu? Tá, então o que cê já tá fazendo aí pra frente? Ó, ligadei, Zonkets Que teve lá no seguidor também, tamo junto? Semolcar CT Ó, HE, bang no além CT esmolcado, viu? Esse mais aqui Tudo bem Por quê? Semolcar CT Se a gente tá marcando ainda Costa boa Aí, ó, marota Isso aí, pô Tem aqui, tem aqui Ó, bem na esquerda, viu? Sim, eu vi mapa Espotou mapa Bem na esquerda, assim, do quadrado Bem assim, pegando o pezinho, tá ligado? Eu sei, eu sei, espotou mapa Vamos lá? Saiu fora, saiu fora Foi pro escuro Opa, opa Escuro Cara, ela tá no meio Androidzinho Marotão no marotão Agora, tô entrando Tô entrando no bombe Calma, vou olhar pra base Com o Android Vou olhar pra prisão Dá uma olhadinha, Clem Prisão limpo Clem, limpo Ai, cara, bugado Falei, dá uma olhadinha, Clem Então, eu olhei, Clem tava limpo Mas o cara tá muito no canto 5 barra 4 é pouco, velho De TR ainda nesse mapa Meu CT é horroroso Meu CT é horroroso Tem que melhorar muito Meu CT Não sei defender CT Eu só sei defender B Eu vou B dessa aqui, tá? É, tô lá, velho Vai falar um defuse Defuse 5-7, né? Ah, foi B, então Olha, eu vou olhar dentro do bombe Olha, olha meio Vai dividir Onde é que tiver alguém Olha aqui, é bem Nossa, cê gosta de beijar Dentro do bombe Meu, dois rumo Peguei dois tiros nele Vai entrar Ah, ele sabe que eu tô aqui Fodeu Vai entrar no prefério Ai, que droga Fica recuado, pô Ficou neto Ai, ficou dentro do bombe Ai Tem certeza Tá dentro do bombe já Passa pra fora, boa Tem certeza Porra Minha tomou uma Passou no spray Ai, ódio, velho Já tava atrás Nem tá lagado Esse Arthur Tá, não Tá de boa Foi mal Entreguei Devia ter recuado Pula pra pegar info Ai, Android lags Tá prisão já, né? Entreguei Foi mal Olha o Android Tá com noção do jogo Merda É, se tu continuado olhando ali É, a EFES Tá roubada Por isso que eu acho que a EFES Talvez seja um pouquinho cara 5-5 Você tem duas opções Uma maneira É, seca Eu vou be de novo Tem B Tá, meu mouse bugou Não consigo mexer É aqui, tá aqui É aqui, é aqui Eu tô bugado Não consigo mexer Ai, quase que dei Nossa, quase que eu matei 52 Tá só um aí Vai A Ryan não ficou aí Eu quase matei na foca nova Ryan's F3X Tá na droga Ó Eu plantar a bomba Ele tá aí, ó Aí, em resistência, pelo menos Oh, oh Quem tá mais na droga Vem lá, casa de papelão Os preços é um milhão Espero que o Rebirth vai valer 2,3k Ah, aquele lá do 2,3k é As pérolas do standoff 2 Não, aí o cara tá bem Bem Eles vão iniciar de novo, hein Fica onde vocês não é mocado Porque esses caras ali são muito ruins Não assistindo Eu tô olhando em MF Já mataram o A, né Peguei um Vem Eu tô burrando o B Peguei dois Peguei três Tô segurando aqui o A Vem, ajuda Tem B, tem B Tá clean Boa, Andrade Isso aqui é a Gain no pé dele Vou deixar ele só o porco Segura o A é teu Quer ficar bem, Andrade? Eu fico BK aí Lá ajudar o Daryl Vou, vem, vem Acho que eu Acho que o bomba tá aqui Tá meio, tá meio, né Tá onde? Tá meio Eu vou, não vou Fica abumacado aí Vou falar se adiantado Vou, vou, vou Vou, vai Ele é o C4? Esse cara que morreu aqui Tá vivo aí É o C4? Vou voltar com você É o C4 Nice Esse gigante A Yá Divisarinha perfeita O Android morreu no azar O Android deu a cara O cara matou ele O Kito, velho O na droguinha O Zé droguinha Aqui, tô Ah, nosso time Eu também Ele só tava tomando De primeira Ele tomou uma aqui De mocado Que eu smokei Ele ficou escondido Na smoke Só tomou um tapa De primeiro Nossa, o XMF já tá O XMF Opa, aí Tem B Tem B É o bomba? Não, não, não Mas eu tô avisando Que o XMF só Nossa, tá no MF O cara tá na nossa base Tá perdido, velho Esma o cara aqui Esma o cara aqui Aqui, aqui, aqui Sim, mas vai ter costas Peguei um Judo, judo, judo Tô chegando É aqui, aqui Cuidado de vida Ai, eu tomei gosto Tomei gosto Que você fez Ai, tomei do Zé Foda Hum Isso aqui, né, pinou e pinou A gente quase ganhou dele, velho Droga Se o cara Não conseguisse matar um pouco mais Dava boa Peguei 12, velho Pensei que tá foda, velho Tô com pouco de dinheiro Pra as granadas O B eu tô segurando Tinha pegado a cá Nossa, velho Não pega Isso não trata também, velho Ai Nossa, muita bang aqui, tá É A Confia É B, quer dizer É A B Pegando Baguei, bomb Bomb dentro Ai, tô, cego Tudo dentro Ui, dois dentro Dois dentro pro Klein Dois dentro pro Klein Androide Androide Tá sozinho Tá sozinho Respira Androide Não vai deixar mais Androide jogar com o Nice Que susto Plantou pra dentro Para Droga Um de cada lado Um de cada lado Tá ligado Aquela estratégia Um de cada lado Dá um strife Pega de um lado Um de cada lado Klein androide Dois dentro pro Klein androide Dois dentro pro Klein androide Androide tá sem kit Quer ver Android, tô drogado Ai, sem kit N, Android Eu acho que ele devia se sacrificar primeiro, velho, porque eu tava de kit. Eu acho que ele devia se sacrificar primeiro, porque eu tava de kit. Tá, mas ele tava na base parado, por que, cara? Então, pô. Tá, mas por que ele não continua no jogo e depois ele ligava? Eu acho que ele não tá certo agora, hein? Aqui ó, tem o mostrador. Tem mais um rua. Vou bangar. Eu adiantei pra minha rua, C4 e MF. Tudo nosso, o último lá, tudo nosso na do deles. Último rua, último rua, vai entrar bombe B. Entrou bombe, tá? Eu tô com a costa. O quadrado... OU! Mano, acho que minha final é só na doze, né? Legal também tá vendo o seguidor de mim, o Thiago Fernandes também, é nóis, cara. Doze canta, irmão. Nerfaram ela bem, muito pouco. Não nerfaram o suficiente. Comprar uma doze desse aqui, stat-track e vou pegar 10 mil kills ano que vem na doze stat-track. Mesmo se nerfar ela, eu vou jogar só de doze. Até o The Legend de doze. Mano, antes ela era muito fraca, velho. É assim, era bem balanceada. Sacaram muita coisa no B, mas é um cara só, confio. É B, é B, é B, é B, é B. Pode ficar, é A. Opa, passou o meio, meio rushou. Boa. Peguei. O Rua não vai vir porque eles mocou. Peguei piso. Acho que A, hein. Olha só meio, é A, vai ser A. Opa, bangaram uma B. Tem um B. Tá, braço. Um B, um B. Tem ninguém aqui não. Opa, tá aí. Bombe tá aí, bombe tá aí, tô chegando. 3B, 3B esse puto. Bombe dentro, Klein. Bombe pro Klein. H&E no pé do Klein. Peguei. É MF, né. Olha MF o nosso aí. Opa, tá aqui. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Lá no... Tá, eu tô dentro do bom. C4 tá pro Klein aqui, ó. C4, meu, dentro do Klein é C4 que eu vou com tiro de doze. Vai ter que entrar Klein. Fica onde cada lado do Klein aqui no X? Entrou? Tá dentro do bombe. Tá no quadrado. Tô querendo no meio, pra quem olha a costa. Tá dentro do bombe. C4. C4. Carai, quem que tava comigo ali? Esse X e... Não, mano. Eu acho que mesmo a gente vai ganhar ponto por causa... Além de ele ser prata, nós estamos menos um. Não, mas eles são... Eu talvez não ganhe muito ponto. É nóis, obrigado. Todo mundo que tá acompanhando a live vizinha, tamo junto rapaz. A live vizinha todo dia às 16 horas. Às vezes tem CS. Quem quiser aí veio a nós jogar um CSzinho. Doze no baixo, de vez em quando. O cara arrochou. De doze não troca. Joga Elfine II. Pss, 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 pss. Joga Elfine II. Acho que é aqui, acho que é aqui. É, é, é. De doze não troca, irmão. Nossa, você quase explotou. Olha só. CT? É full 12 CT, velho. Não tem outra arma que defina o bomb site CT. Não tem mais costas. Eu tenho dois, né? Pega a sua. Boa! Outra palavra. Fizeram, fizeram a de vocês. Tem uma dropadinha aqui, ó. Dropadinha na madeira. Falei, faz a sua e fizeram. Vinte e cinco barra poucos, né? Tamo safe. Eu queria que a gente tivesse a USP Ray Start Track, velho. Que eu acho ela bonita. Meio, rushou. De doze. Bombeu, meu. Meio, rushou? Vou bangar meio pra tu, então. Banguei. Peguei. Tava vindo no chute mesmo, retardado. Tava bangada? É, ó, tá. Bombeu, meu. Não tem ninguém. Confia. Ajeita a marcação no A aí. Ajeita a marcação no A. Tô aqui, tô marcando aqui. MF, MF. Tá, MF, MF. C4 tá com 74. Eu matei. Tá onde? Eu matei, foi meio. Os dois vim. Meio vai vim pro túnel, confia. Túnel. Ele vai vim pro túnel. Valeu? Tudo nosso, nada deles, porra. De doze? Não tem como. Não dá. 0.02 com o Cronfoil, né, Scope. Cronfoil fica doido, né? Cronfoil fica doido. Cronfoil fica doido. Nossa, eu vou perder ponto... Menos três. Menos três. Menos três. Mais dois. Mais dois. Os caras eram muito fracos, né? Eu sou ranja, porra. Menos dois. Eu sou ranja. Mais dois.